Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou Macílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer a belíssima cidade de Uruçuí, no Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! E depois, nós estamos chegando na cidade de Uruçuí, no Piauí. Uruçuí, uma grande cidade aqui da região sul do estado do Piauí. Forte no agronegócio. E muitas empresas, gente, muitas empresas aqui em Uruçuí. O agro aqui é indiscutível, forte. Uma cidade que está com um PIB lá em cima por causa do agro, entendeu? Você vai observando aqui na cidade que tudo é ligado ao agro, viu? Tudo ligado ao agro. Porque, de fato, o agronegócio aqui na cidade de Uruçuí tem sido forte, viu? Mas é muito forte mesmo. E eles têm que dar uma melhorada aqui na entrada da cidade, viu? Quem entra aqui em Uruçuí, vindo ali da região de Antônio Almeida. Essa aqui é a entrada, viu? Cidade de Zona, viu? É aquelas perguntas que a gente faz de praxe. Por que essa cidade é chamada de Uruçuí? O que quer dizer Uruçuí? Para ser sincero com você, eu não tenho a mínima ideia do que seja Uruçuí, o significado do nome. O que é Uruçuí? Então, você que é aqui da região e sabe, você pode deixar um comentário aqui no vídeo que vai brilhantar o nosso conteúdo. Aqui a cidade caberia uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 conteúdos, viu? Mas, nós vamos tentar mostrar, pelo menos o básico. Para você ter uma ideia de como é Uruçuí. Olha, aqui, propriamente dito, é a entrada da cidade, viu? A avenida principal, a rua principal. Olha, a bandeirona do Brasil ali, tremulando. Que lindo, viu? Olha, cheio de malódromo, viu? Olha, máquinas aí para vender, máquinas agrícolas. Rapaz, é impressionante como está Uruçuí. Há muitos anos que eu não vim aqui em Uruçuí, viu? Só a entrada aqui da cidade já mudou muito, viu? Da época em que eu vim aqui. Mas muito mesmo. Grande a cidade, viu? Mas é grande mesmo. Então, aqui, não precisa nem dizer o que é que move a economia aqui, né? É o agronegócio. Olha, gente boa. E aqui, a minha direita. Vai dar vontade de mostrar tudo. Não tem como mostrar tudo. A minha direita, nós temos aqui a propriedade da primeira igreja batista. Está em construção. Um templo novo, ó. Aqui, a minha direita. Um templo lindo, viu? Que vai ficar. Em 2025. Vamos vir aqui para a convenção Batista Meio Norte do Brasil. E vamos conhecer o templo já concluído, viu? E aqui, já quero que fique na história essas imagens, ó. O templo sendo construído, viu? Vai ficar um templo legal demais. Gigante. Lindo, viu? Está registrado, viu? Para a posteridade. Show de bolota. Ó, a primeira igreja batista é de Uruçuí. O colégio é aqui, né? É, o colégio batista é aqui também. Tem um colégio batista aqui. O nome do pastor aí. Deixe no comentário aqui no vídeo. Meu amigo. Secretário executivo da associação. Sul-Piaú. Eu fico coçando para dizer o nome. É bom que você deixe aí o nome dele nos comentários. Ó, que legal, Uruçuí. Fechou o sinal. Bacana, viu gente? Show de bolota demais. Aqui, ó. A última vez que eu vim aqui era horrível. Eu achei feio demais, Uruçuí. Agora está linda, ó. Está linda e não é invenção minha, não. Você está vendo aqui, viu? Através das lentes do Recanto Olibar, comunicação e culto. O progresso chegou em Uruçuí, viu? Deus abençoou. E o agro tomou de conta aqui, meu amigo. Bacana demais, viu? Muito bom, viu? Já amei a cidade de Uruçuí, viu? Olha que legal, que espetáculo. Rapaz, eu estou impressionado, viu? Gente boa. Há alguns anos atrás, Uruçuí não era assim, não. Ó, hospital regional, senador de Senhoracu Verde. Ó, que linda cidade, viu? Um espetáculo, Uruçuí, tá, viu? Rapaz. Incrível, viu, Genuano? Que coisa legal, viu? Linda. Coordenação Regional de Saúde, ali. Eu me lembro que nós vimos um congresso, ficamos hospedados nesse colégio. Vem aqui, ó. Que hoje é sete. Sete. Maria Pires Lima. Você sabe quem foi Maria Pires Lima? Por gentileza, deixe nos comentários aqui do vídeo. Eu quero indicar, gente. Dois canais aqui da região de Uruçuí. Ó, Unidade Escolar, Manuel, Leal. Nós ficamos hospedados também. Eu acho que não há associação aqui. Eu quero indicar o canal Vivendo e Aprendendo, que é aqui de Uruçuí. E também o canal Famílias e Nações. Então, se você puder, se inscreva. Pode, porque a gente pode se inscrever no tanto de canal que a gente quiser. Então, se inscreva no canal, nesses canais. Eu, Vivendo e Aprendendo em Famílias e Nações. Que espetáculo. Gente boa, esse conteúdo, ele foi solicitado por alguém que lá no perfil tem Novo Dia. Aí eu não identifiquei o nome da pessoa, não. Mas o perfil tem Novo Dia. Então, você que é do perfil Novo Dia, que solicitou esse conteúdo, aqui nós estamos para mostrar Uruçuí para você, viu? Ou pelo menos uma parte da cidade de Uruçuí. Aqui, à minha direita, tem o Templo da Igreja Católica. Estão fazendo uma pracinha aqui ao lado do Templo da Igreja Católica. Entendeu? Você quer deixar o nome do padre aí do páreo? Pode deixar nos comentários aqui no vídeo. Aqui, à direita, o Templo da Igreja Católica. Gente boa, está um espetáculo a cidade de Uruçuí, viu? Muito, muito, muito legal mesmo, viu? Você pode acreditar. Eu estou surpreendido ou surpreso. Eu estou assim, admiradíssimo como está a cidade de Uruçuí. Isso chama-se progresso, viu? Eu não sei se eu vou identificar a Prefeitura, a Câmara Municipal de Vereadores, mas se você sabe quem é o prefeito ou a prefeita, por gentileza, deixa um comentário aqui no vídeo. Você sabe o nome dos vereadores. Pode deixar aqui, porque você ajuda a fazer um compêndio histórico da cidade, viu? Bacana mesmo, viu, gente? Estou admirado com o Uruçuí. E o interior, em geral, é do estado Piauí, viu? Admirável mesmo. Negócio assim, bacana demais. Ó, mais uma unidade escolar aqui. Centro Educacional Padre Pequeno. Se você já estudou aqui na Padre Pequeno ou estuda, trabalha ou já trabalhou, queira deixar um comentário aqui no vídeo. Se você sabe a história do Padre Pequeno, deixe o comentário aqui. Olha, aqui no Recanto Olibar, Comunicação e Cultura, quem dá as informações é você. Quem diz, conta a história da cidade é você inscrito no canal. É você que conhece a história da cidade, entendeu? Aqui a gente poderia rechear você de informações, mas a gente deixa pra você fazer isso, porque é importante pro nosso canal, viu? Sem sombras e dúvidas. Cidade chão de bolota, viu? Linda cidade. E aí, Vamos lá. Vamos lá. Outras solicitações também que nos fizeram ao longo dos tempos e faz muito tempo que essa pessoa pediu e a gente não tinha oportunidade de vir. E, finalmente, nós estamos aqui para mostrar um pouquinho de Uruçuí para você, viu? Eita, caralho. Está bem eternidade aqui. São as pedrinhas pequenas ali passaram. Tranquilo. Bacana. Conte a sua história aqui em Uruçuí. De repente, você mora fora e está com muito tempo que você não vê a sua cidade e hoje você está matando a saudade da sua terra natal através das lentes do Recanto Alibá Comunicação e Cultura. Esse é um dos nossos objetivos. Fazer com que as pessoas que moram fora estejam matando um pouquinho da saudade da sua terra natal. Esse é um dos objetivos do nosso canal. E eu espero estar podendo ajudar você que é aqui de Uruçuí e que mora fora matar a saudade da sua terra. E você que é aqui de Uruçuí está tendo a oportunidade de ver a sua cidade através das lentes do Recanto Alibá Comunicação e Cultura. O canal que evidencia as cidades do interior do estado do Piauí. Acabamos de passar aqui na rodoviária de Uruçuí. O clube aí da maçonaria. A justiça eleitoral aqui à minha esquerda. Show de bolota, viu a cidade? Show de bolota. Eu estou emocionado, viu? Estou emocionado, alegre. Porque quando a gente vê o progresso do estado da gente, a gente fica alegre. Eu fico assim... Mas é coisado mesmo assim de alegria, está entendendo? Porque é importante demais. Câmara Municipal de Uruçuí. Achei a Câmara Municipal. Vou fazer o retorno de minha equipe só para te mostrar a Câmara Municipal. Normalmente a prefeitura fica perto da Câmara Municipal. Não sei se vai ser o caso aqui de Uruçuí, né? A universidade aberta, a Universidade Estadual do Piauí, a UESP, núcleo de Uruçuí. Olha aqui, gente, olha. A Câmara Municipal de Uruçuí, do Piauí. Olha, poder legislativo de Uruçuí. Show de bolota a cidade, viu? Estou amando conhecer Uruçuí, viu? Porque eu não podia dizer que conhecia, que eu tinha até uma má impressão, viu? Porque faz um bocado de ano que eu não ando aqui. E era uma cidade feia, desorganizada, cheia de buraco. E agora está uma cidade, zona linda. Show de bolota a cidade, viu? Bacana demais. Gente, bom, e assim você ficou conhecendo um pouquinho mais do interior do estado do Piauí. Dessa vez você conheceu a linda cidade de Uruçuí. A terra do agro. A cidade em desenvolvimento. A cidade que mais cresce no sul do estado do Piauí, com toda certeza. O meu sincero muitíssimo obrigado. E até no próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.